Oh, isso tá chovendo! Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Papaizinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Irmãozinho quer brincar Irmãozinho quer brincar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Nenémzinho quer brincar Nenémzinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Você ouviu falar na aranha? ução Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Yankiduru Foi a cidade montado em seu pônei Prendeu uma pena em seu chapéu, chamou-lhe macarrão Yankiduru continue, Yankiduru dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro Papai e eu fomos ao acampamento junto com o capitão Gurim E vimos ali os homens e rapazes prontos para tudo Yankiduru continue, Yankiduru dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro Ali estava o capitão Washington num cavalo bem possante Dando ordens aos seus homens, eram mais que um milhão Yankiduru continue, Yankiduru dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro Yankiduru continue, Yankiduru dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Tic, toc, tic Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram os sete, oito, nove, dez, onze Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Por que foge e pergunta ao relógio Você me assusta e eu vou embora Hickory Dickory Duck Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram o mar, ele foi embora Hickory Dickory Duck Veja aquelas batatas divertidas Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Veja aquelas batatas divertidas Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Batata, duas batatas, sete 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 batatas Saltamos para cima e pra baixo Cima e baixo, cima e baixo Saltamos para cima e pra baixo I hoe, i hoe, i hoe Briga, jj, gai, vamos nós, ai vamos nós, ai vamos nós Briga, jj, gai, vamos nós I hoe, i hoe, i hoe Subimos no trem e buzinamos, buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Ai ho, ai ho, ai ho Beijei mamãe e abracei papai, abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai, ai ho, ai ho, ai ho Briga-jig-jig, aí vamos nós, aí vamos nós, aí vamos nós Briga-jig-jig, aí vamos nós, I hope, I hope, I hope Três gatinhos perderam as nuvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos, então não comem tarte Miau, 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 não comemos tarte Três gatinhos acharam as nuvinhas e então choraram Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos e podem comer tarte Miau, 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 vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as nuvinhas e comeram a tarte Mamãe querida, veja só, sujamos nossas luvas O quê? Sujaram suas luvas e os maus gatinhos? E então choraram Miau, 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 sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as nuvinhas e puseram a secar Mamãe querida, veja que lavamos nossas luvas O quê? Lavaram suas luvas, gatinhos lindos? E eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 cheiramos um rato bem perto Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão